Eu já reparei que em certos dias de verão O sol se alinha com a minha janela Então, eu te convidei pra vir ver a vida assim tão bela Brilhando tão colorida, tão vermelha, tão amarela Mas, baby, atenção, o sol é o rei É dele a hora certa da sua coroação Baby, atenção, não vá perder Eu deixo a porta aberta à tua disposição Até a lua apareceu pra ver o sol se pôr Na parede do meu quarto um show de luz e cor Até a lua apareceu pra ver você chegar O amor é como o pôr do sol Não vá esperar O amor é como o pôr do sol Eu já esperei Em muitos dias de verão Por outros amores, tantas dores e solidão Eu te convidei Vem ver essa magia assim tão bela Brilhando tão colorida, tão vermelha, tão amarela Mas, baby, atenção, o sol é o rei É dele a hora certa da sua coroação Baby, atenção, não vá perder Eu deixo a porta aberta à tua disposição Até a lua apareceu pra ver o sol se pôr Na parede do meu quarto um show de luz e cor Até a lua apareceu pra ver você chegar Não vai esperar O amor é como o pôr do sol Não vai esperar O amor é como o pôr do sol Não vai Não vai nos esperar Então vem na hora certa Na data marcada pra gente se amar Eu sou como o pôr do sol Não vou te esperar Eu sou como o pôr do sol Não vou te esperar Eu sou como o pôr do sol Não vou te esperar Amém